O que é que mudou nestes meses desde aí? Nestes meses, especialmente, foi um regresso a casa. Foi procurar um regresso a casa, ao clube onde, como pode ser, pelo espaço onde tanto foi onde eu cresci e aprendi a fazer canoagem com o meu pai. E depois dos meus primeiros anos de formação e depois de atleta de alto rendimento. E o que mudou foi essencialmente, isso foi um regresso às origens. Claro que são clubes de dimensões diferentes, pelo menos de nome, não é? Porque quem houve Sporting e o clube esportivo de espaço é diferente. Mas para mim, enquanto atleta, foi muito bom voltar. Na prática, não mudou rigorosamente nada porque eu continuo a fazer exatamente o mesmo. Mas mudou sim o clube que eu represento e estou muito feliz por isso. E depois, no final, não estava à espera que quando o depurado terminou em dezembro, não estava à espera que tivesse esta decisão para experimentar canoagem, não é? Eu acho que é pena. Já era de prever, mas acho que a tão pouco tempo dos jogos alunos, acho que é pena terem... Não terem ainda por cima... Eu não estava apurada. Não estou apurada. Nem estava nessa altura. Mas havia atletas que estando apurados têm chance de conseguir bons resultados. E acho que acabar com uma modalidade tão pouco tempo antes dos Jogos Olímpicos, depois de um investimento de tanto tempo, não é pena. Claro que o momento mais alto até agora, espero que não seja o mais alto para sempre da minha carreira como atleta, foi realmente estar presente nos Jogos Olímpicos. Foi aquele dia em que eu purei para os Jogos Olímpicos e foi o dia em que cheguei à aldeia. Todo aquele conjunto de dias ligados aos Jogos. Depois, não fiquei muito satisfeita com o meu desempenho no Rio. E estava à espera de conseguir estar em Tóquio para melhorar essa classificação. E até achei um bocadinho de irónica como é que consegui um apuramento enquanto estava a estudar a medicina e num momento em que estou sempre sendo dedicada à caramagem e as coisas não correm também. Diz alguma coisa acerca da gestão do tempo e de que não é preciso estarmos sempre sempre dedicados para as coisas saírem. Às vezes é bom que teremos outra coisa que nos ajude a limpar a mente e a cabeça. O que é que eu podia ter feito melhor para ter conseguido ser como que aquele barco fosse 18 milésimos de segundo mais rápido? Não sei. Há muita coisa, não é? Não sei. Naquele momento fizemos a prova e chegámos ao fim e tivemos noção. Foi... Rinho. Mas... Demos o nosso melhor e fizemos o nosso melhor. Isso é uma das coisas que eu gosto muito e que me conforta. Pelo menos quando passa aquela depressão inicial que não atinge o objetivo. Fiz tudo para lá chegar. Isto não consegui foi porque realmente não tinha de ser. Não acredito que o distinto é algo programado para mim. Não sei se melhor, mas pelo menos diferente do que era a melhor vontade de estar presente então. Essencialmente é o que meu pai me tentou transmitir e foi o gosto que ele tinha por este desporto. Que para ele é. Para ele e para mim também. Porque é mais que uma forma. Para além do desporto é uma forma de vida. Escolher que está ligado a um desporto aquático, neste caso a canoagem, nos dá uma perspectiva da vida um bocadinho diferente. A visão de fora para dentro do rio toda a gente a tem. Mas dentro do rio cá para fora muito pouca gente pode dizer que já o teve, não é? E acho que o que ele tentou transmitir foi isto. Foi uma forma de viver diferente. E eu gosto por um desporto que pode ser muito mais que um desporto. Essa mensagem. Essencialmente que é um divertir-se enquanto criança e usar a canoagem também. E ainda hoje. Ainda há bocado de um desporto. Agora o meu foco é exatamente isso. É ter o gosto bem e ir rumar. E divertir-me. E ser feliz. Mas remarco que acho que no final do dia nós temos de fazer as coisas porque nos sentimos felizes a fazê-las. E temos de ser felizes. E acho que essa tem de ser o nosso... Se não formos felizes a fazer uma coisa não vale a pena fazê-la. Até porque mais cedo ou mais tarde as coisas vão morrer lá. Tchau, tchau.